e fala aí pessoal beleza pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal hoje galera eu vim trazer aqui para vocês galera uma configuração tá bem legal para você que tem GTA sanders aí no seu aparelho e você que tem um celular fraco eu vou ensinar para vocês aqui a como você tá diminuindo essa essa qualidade tá você tem por exemplo moto g3 moto g2 um celular bem fraco um j2 j2 eu acho que roda tranquilo né acho que eu tô errando falando j1 botão j1 aqui você tem um celular fraco tá então vou ensinar para vocês a como você tá diminuindo tá esse gráfico e tá conseguindo rodar ele no seu aparelho Android tá primeiro a mente eu vou falar primeiro a mente que ler que coisa é assim ó você vai fazer tudo eu tudo que eu falar para você você vai arrumar aí no seu celular e vai dar tudo certo tá primeiro a gente vai em display vocês estão vendo que o meu tá no máximo tá e eu vou mostrar para vocês como se você pode rodar aí o GTA sanders numa maneira bem legal você tem um aparelho aí fraco você tira coloca tudo no zero renderização máxima no zero brilho no zero tá galera tá tudo assim tá aí depois você vem aqui ó você vai em baixo tá com sombras você vai desligar igual tiver clássico aqui ó avançado você desliga essa sombra tá reflexo galera você bota desligado também tá e legendas para não bugar o seu celular você bota assim tá beleza aqui tá tranquilo galera o mod dos negócios tudo tranquilo agora você vai em controles aqui galera e que que você vai fazer galera tem alguns modos aqui ó a gente vai tá dando uma olhada aqui sensibilidade você pode dar uma aumentadinha também tá que vai que o seu celular tá travando muito dá uma aumentada na sensibilidade tá coloca assim estilo de direção ó é dirigir com sensor inverter visão tá tudo desligado igual vocês viram aí no momento né e tem configuração do jogo também aqui ó por exemplo modo de tráfego nesse modo de tráfego você vai perceber que o seu celular carro ela vai travar muito no modo de tráfego modo de tráfego é o seguinte são carros pedestre muitas coisas assim vou falar carro tá então você vai pessoal fazer isso aqui ó você vai colocar ó leve tá gente se bota leve não bota pesado você coloca leve porque que o modo de tráfego é contém muito carro passando nas ruas quando ver um carro seu jogo vai começar a dar uma travada por conta disso tá então você vai desligar é colocar modo leve tá mira você bota mira livre do jeito que você quiser também ó é travada liga ligado e travado também do jeito que você quiser posição de câmera baixo tá vibração desligado também pode prejudicar o jogo galera vai tá assim tá vai tá meio meio feão como vocês estão vendo aí mas é o melhor jeito galera que vocês vão conseguir rodar tranquilo GTA lembrando que esse GTA que eu tô aqui galera ele é o GTA San Andres ele é um GTA modificado então é a mesma coisa com o GTA original sujeita vai ficar assim mais ou menos se eu tiver meio escuro que que você faz você pega aqui a o modo de brilho do seu celular e aumenta o modo de brilho do seu celular igual tô mexendo aqui agora tá aí você deixa tudo no alto que vai melhorar um pouco as imagens tá você vai conseguir rodar o GTA que você vai fazer a Sandra nesse modo aí baixo tá então é de boa galera é isso aí ó um jeito bem simples ensinando para vocês como é que faz processo tá bom e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo você gostou deixa seu like não se esquece de escrever no canal então é nós e eu fui até a próxima galera eu espero que eu tenha ajudado você tá fui e aí